Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando bola tão descontraída Só que eu não vou em bola dividida Pois se eu ganho a moça eu tenho meu castigo Se ela faz com ele vai fazer comigo E vai fazer comigo exatamente igual E ela é uma morena sensacional Digna de um crime passional E eu não quero ser manchete de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando bola tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Mas será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando bola tão descontraída Só que eu não vou em bola dividida Pois se eu ganho a moça eu tenho meu castigo Se ela faz com ele vai fazer comigo E vai fazer comigo exatamente igual E vai fazer comigo exatamente igual Ela é uma morena sensacional Digna de um crime passional Eu não quero ser manchete de jornal Por isso é que eu pergunto Será que essa gente percebeu Que essa morena desse amigo meu Tá me dando bola tão descontraída Só que eu não quero é que essa gente diga Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Esse camarada se androginou A moça deu bola a ele e ele nem ligou Quero ir na ponte do teu ser E banhar-me na tua pureza Guardar em pó e botas de felicidade Matar saudade que ainda existe em mim Apagar teus cabelos molhados Pelo orfalho que a natureza rega Com a sutileza que lhe fez a perfeição Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai então vou te amar com si Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Quero saciar a minha sede Quero saciar a minha sede Num desejo da paixão que me alucina Vou me embrenhar em dessa mata só porque Existe uma cascata que tem água cristalina Ai então vou te amar com sede Na relva, na rede, onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no sol e te fazer mulher Deixa eu te amar Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Diz rapaziada Agora chegou a vez Vou cantar Mulher Brasileira em primeiro lugar Norte a sul do meu Brasil Caminhas andando Quem não viu Mulher Brasileira em primeiro lugar Mulher de verdade, sim, senhor Mulher brasileira é feina de amor Ora chegou a Cristo pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Ora chegou a Cristo pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Deixa comigo Norte a sul No meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade, sim, senhor Mulher brasileira é feina de amor Ora chegou a Cristo pra cá Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Nosso mundo cantando o verdade Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileira em primeiro lugar Mulher brasileiro, vim, 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 vim. Mulher brasileiro, vim, 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 vim. Mulher brasileiro, vim, 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 vim. Foi aqui seu moço, que eu mato o grosso e o joca Construímos nossa maloca Mais um dia, nós nem pode se alembrar Vem os homens, caixa e ferramenta Que o dono mandou derrubar Peguemos todas nossas coisas E fomos pro meio da rua apreciar a demolição Que tristeza que nós sentia Cada tauva que caía doía no coração Mato Grosso quis gritar Mas em cima eu falei Os homens da carração nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o joca falou Deus dá o frio conforme o cobertor E hoje nós pega a praia Nas gramas do jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Saudosa maloca Maloca querida Tintintintom de nós parceiro Tintintom de nós parceiro Que as feliz De nossa vida Joga as cascas pra lá 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 Meu bem Joga as cascas pra lá 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 Meu bem Joga as cascas pra lá Tu és senhora, eu sou o escravo desse teu ciúme Obediente ouço teus que sumes O meu amor por ti é uma loucura Não sei porquê, se a verdade deste amor conheces Então porquê padeces, se a teus pés me tens a todo instante Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente Tu és senhora, eu sou o escravo desse teu ciúme Obediente ouço teus que sumes Do meu amor por ti é uma loucura Não sei porquê, se a verdade deste amor conheces Então porquê padeces, se a teus pés me tens a todo instante Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente E sentir vontade de voltar pra casa Pra encontrar a minha namorada Me esperando como antigamente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Pra eu viver um pouco mais contente Quero liberdade, carga de alforria Eu sou isso, tua alegria Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Deixo o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Eu vou ficar No meio do povo espiando Em escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o alçambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente salvar De samba morrer É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Eu faço das trepas coração Para ela sempre digo sim Para ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tenho que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Para satisfazer essa mulher Para satisfazer essa mulher Eu faço das trepas coração Eu faço das trepas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora É preciso muito amor Para suportar essa mulher Para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Oh, diz que vai embora Madalena, Madalena Você é meu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Eu vou perguntar a ela Eu vou perguntar a ela Se ela nunca namorou Oh, Madalena Madalena, Madalena 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 Você é meu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você O meu pai não quer que eu case Mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele Por que ele se casou Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu fui lá pra Vila Velha Direto do Grajaú Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jucu Só pra ver a Madalena E ouvir tambor de Congo Lá na Barra do Jucu Madalena Madalena, Madalena Madalena Você é meu peguei Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Como vai ser o meu destino Já desfolhei o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem O dia caos E o realejo Diz Que eu serei Feliz Sempre feliz Como será amanhã Responda quem Puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser Como será Como será amanhã Responda quem puder O que irá me acontecer O meu destino será como Deus quiser O meu destino será como Deus quiser Mas a cigana A cigana A cigana Leu o meu destino Eu sonhei Bola de cristal O de polvo de silêncio Contra o meu destino Eu sempre perguntei O que será O que será O que será O amanhã O amanhã O amanhã Como vai ser Como vai ser O meu destino Já desfolhei, o mal me quer Primeiro amor de um menino E vai chegando o amanhecer Leio a mensagem zodiacal E o realejo diz Que eu serei feliz, sempre feliz Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser Como será amanhã? Responda quem puder O que irá me acontecer? 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 O fogo que irá me manter Nós fomos, não encontramos ninguém, nós mortemos uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais, nós não se amou tatu. O Ernesto nos convidou, pra um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontramos ninguém, nós mortemos uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. Outro dia encontremos o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitamos, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter esponhado um regado na porta. Oi turma, não deu pra esperar, eu duvido que isso não faz má, não tem importância. Mas nós se arretou. O Ernesto nos convidou, pra um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontramos ninguém, nós mortemos uma baita de uma reiva, da outra vez, nós não vai mais. No outro dia encontremos o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitamos, isso não se faz, Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter esponhado um regado na porta. Não faz má! É água no mar É maré cheia, oi Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candela lumia pra gente contar Um dia morena Um dia morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amaralina Eram gotas de luar Eram gotas de luar Eram gotas de luar Eram gotas de luar O seu amor Se fazer de canoeiro O vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro E leva pro meio das águas De Iemanjá De Iemanjá E o mestre valente vagueia Olhando pra areia Sem poder chegar Adeus, amor Adeus Meu amor Não me espera Porque eu já vou Me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus, meu amor Eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar É água no mar É água no mar É maré cheia Oh Mareia oh Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Oh Mareia oh Mareia oh Mareia oh Mareia oh É água no mar É água no mar É maré cheia oh Mareia oh Mareia oh Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu Não tenho paz Está... Está faltando uma coisa em mim Que é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu Não tenho paz Eu vou parar num canto E me perguntar se vai compensar Todo esse pranto que carrego E o nego que eu dou Esse amor Que está fazendo Tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está... Está faltando uma coisa em mim E é você, amor Tenho certeza, sim Nossos momentos foram algo mais Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu Não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar Tentar E como... Como a vida passa Me resta somente Tomar decisão De levantar o pano do meu barco E navegar juntinhos Estava faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho mais Estava faltando uma coisa em mim E é você amor, tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz me pagar Pode chorar, pode chorar Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz me pagar Pode chorar, pode chorar O meu castigo brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu penar Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Mas chora Chora, não vou ligar Chegou a hora, faz me pagar Pode chorar, pode chorar Chora, não vou ligar Não, essa aqui não Chegou a hora, faz me pagar Pode chorar, pode chorar É o teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu vou festejar, vou festejar O teu sofrer, o teu penar Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Eu vou festejar O teu sofrer, o teu penar Você pagou contraição A quem sempre deu a mão Você pagou contraição A quem sempre deu a mão Se um dia Meu coração vou consultar Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar Porém Há um caso diferente Que o amor leve tempo Meu coração para sempre Era dia de carnaval Carregava uma tristeza Não pensava em novo Senti meu coração apressado Todo meu corpo tomado Deixou de carnaval Foi o rio que passou Eu sei Eu sei que a vida devia ser Que a vida devia ser Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se a vida E a vida é de carnaval Ela é de carnaval Ela é de carnaval Ela é a batida de um coração Ela é de carnaval Eu Mas e a vida Mas e a vida Ela é maravilha Ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria Ou lamento O que é, o que é meu irmão Há quem fale Há quem fale que a vida A vida da gente é um nada No mundo É uma puta É um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale Que é um divino Mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude Repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio Na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viveu e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela Aprendi Oh meu Deus Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita É bonita e é bonita Viveu e não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser uma bela Aprendi Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita De tanto levar frechada do teu olhar De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Meu peito até parece sabe o que Tá igual voa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Não tem mais de tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Talboa de tiro ao álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estrique mina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver Mata mais que bala de caramba Mata mais que bala de caramba Mata mais que não wer glele Não tem mais onde furar Mata mais que bala de caramba Mata mais que bala de caramba Pela mínima Quero de novo cantar Segura a gente! Tristeza, por favor vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Eu falei de tristeza! Tristeza, por favor vai embora Ora, minha alma que chora Ora, está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Vamos, Gê! Ralalala Bonito, 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 bonito também Ralalala Al Local vai encantar Ralalala Ralalala E eu sê feliz Quero de novo cantar Tristeza, por favor vai embora Minha alma que sobra, está vendo meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu penar Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo cantar Quero de novo Quero de novo, quero de novo Cantar Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher E venha dar a mão Reconhece a queda Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Chorei Não procurei esconder Todos viram, fingiram Pena de mim Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Reconhece a queda Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Levanta Levanta, sacode a poeira E dá volta por cima Levanta, sacode a poeira